Oi pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo, arrumas comigo para viajar, mas antes não se esqueça de me deixar ativar e se inscrever no canal, então vamos lá no vídeo sim, eu vou viajar, mas eu só viajo bem rápida e eu já vou começar a me arrumar, senão eu vou me atrasar e eu vou aqui, colocar a me faz meu amor, só mudam aqui eu já molhei meu rosto, eu só vou passar mesmo agora é um agocinho de trincar este aqui, vamos vir aqui no chão e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu vou colocar dentro dela o meu celular, vou colocar o meu carregador portátil E o cabo do meu carregador E agora eu vou colocar tudo aqui nesta, será que vai caber? E agora eu vou colocar o meu carregador portátil Cobre tudo Tem um pouquinho Tá pronta a minha bolsão E aí E aí E aí Um, fazia em um oushão Então, eu acho que eu vou colocar o meu lado e estou ali já Pegando aqui meu relógio As minhas pulseiras E o meu colar não tá aqui Então eu vou lá pegar pra colocar Voltei Olha a frelatina Voltei, já peguei Eu vou usar Eu vou colocar Essa pulseirinha E ela tem o O meu colar Esse aqui Da Barbie E a minha outra pulseira Ah, que eu sempre uso E E uma relógio Que é essa aqui Eu vou ver se as horas Tá certa Já é 4 e 3 Deixa eu ver Não, tá adiantado 2 minutos É 4 e 1 Então Depois eu Concerto as horas Então agora Eu vou começar Eu vou ver se essa pulseira Cabe no meu braço Porque eu tenho ela 10 Quando eu era bebê Que minha avó me deu Mas eu não sei se cabe Já no meu braço Eu acho que cabe Porque eu coloquei ela ontem Mas fica muito apertada Então eu não vou colocar Eu só vou colocar essa aqui Que ela é nova E ela é bem grande Então eu vou colocar a página Eu vou colocar nele Não vou colocar nele Não vou colocar nele E ela é menina Não vou colocar nele Tudo bom Não vou colocar nele Eu estou aqui E ela vai Eu vou colocar nele E eu vou colocar nele Pronto, já coloquei ela aqui, e eu vou colocar agora uma rodada. Pronto, já coloquei ela aqui. Pronto, também já coloquei meu colar. Pronto, já estou quase pronta, só falta eu arrumar meu cabelo, colocar meu sapato e a minha roupa. Eu vou mostrar a minha roupa pra vocês, e depois eu coloco o sapato. E essa poussera eu não coloquei, porque vai ficar muito apertado no meu braço. Então, eu vou mostrar pra que eu vou usar pra vocês tomarem. Gente, eu vou usar aqui esse vestido, esse vestido aqui, e ele vem com um cinto, eu vou usar ele. E essa jaqueta também vou usar, porque hoje tá fazendo um pouquinho de frio, eu não vou usar ele. Eu vou aqui me trocar, eu vou mostrar pra vocês a comer. Pronto, já me troquei. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Pronto. Pronto. Tô com a jaqueta. E é isso E eu vou procurar o sapato que eu vou usar agora E eu também amarrar meu cabelo, né, gente Porque eu vou amarrar ainda Eu acho que eu vou amarrar primeiro o meu cabelo O meu cabelo ontem eu Eu preenchei ele ontem Ele tá liso E eu vou amarrar ele agora E aí quando eu vou amarrar eu volto com vocês Pra escolher meu sapato Gente, eu já amarrei aqui meu cabelo E eu procurei aqui a sandália e não achei Deve tá ali na parte de fora Porque a porta tá fechada aqui Então Depois eu vejo Se eu não achar que eu quero Eu vou ver Eu vou outra Coloco outra Coloquei o creme e a minha cara tá brilhando E agora Pra finalizar Eu vou colocar os meus perfumes Eu vou colocar esse aqui 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 E já estou pronta Só falta eu Procurar ainda o meu sapato Mas Eu vou procurar ele e vou usar Eu já mostrei o dia E é isso Agora vamos finalizar o vídeo Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar Seu like, ativar e se inscrever no canal Não esquece de comentar E me seguir o Instagram Para estar aparecendo aqui Tchau, tchau, até o próximo vídeo Tchau